Esse gelo estava aqui no bar, fechando o bar aqui, só eu e os garçons, começou uma briga aqui na frente, aqui, de casal. Mas é uma briga que só a mulher falava, que geralmente é só isso mesmo. E o cara ouvindo, e eles eram um namorado novinho, casal bem novinho, tipo 18, 19 anos, assim. E a mulher xingando o cara e dando tapa nele aqui, aí, pau, e ele, ah, filha da puta! E ela, não sou puta, puta, é sua mãe aquela vagabunda! E o pau torando, e o cara foi entrar no carro e ela, Ricardo, você não pode me deixar! E ele, posso, sim! E nós, eu e os garçons aqui, no portão, todo mundo assim, ó. Pô, em cerveja, em porra, e nós olhando pra turma, do caralho, esse tracar vai bater nele! Eita, porra, que do caralho, o cara tomando muro! E ela, você não vai me deixar? Ele, vou sim, tapa na cara do carro! Até o momento que ele pegou a chave do carro, conseguiu abrir o carro, Eu falei, ó, ninguém se mete, pô, é briga do casal, briga do nariz do meu, Ninguém mete a colher, todo mundo sabe disso! Aí o cara abriu o carro, ligou o carro, Ela ficou na frente do carro e falou, Ricardo, você não pode me deixar! E nessa hora, senhoras e senhores, eu tive que me meter na briga, Eu tive que me meter, porque ela meteu um argumento no meio da briga Que não tinha defesa, pô, Ricardo! Ela abriu os braços e falou, Ricardo, tu não pode me deixar! Eu te dei um cu! Na hora, eu pulei o portão, eu falei, Ricardo! Você não pode deixar ela, não, Ricardo! Ricardo, é um cu, Ricardo! O cara só dá três anos, você! Você já conseguiu? Não! Porra! O Ricardo é um pau no cu! Eui! Eu preciso! Eu preciso! Obrigado!